Olha o Mamoré no ataca, a bola ficando com o Reinaldo, o disputor vai marcar, tá na rede, gol, 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 é do Mamoré. Reinaldo Silva, Reinaldo Silva, Reinaldo Silva Capela, recebeu uma bola de costas, virou, saiu da marcação do goleiro, bateu, bateu no canto esquerdo rasteiro da meta do goleiro Eduardo, Reinaldo, Reinaldo dá volta, garotinho, cenário pelo seu gol, mostra essa camisa bonita pra galera, Reinaldo, aos 39 minutos do primeiro tempo, empatado o jogo aqui no Olímpico, agora no placar da clube, um para o Grêmio, um para o Mamoré. Anto e Silva e o gol do Reinaldo Silva. Olha, nesse gol do Reinaldo, a reclamação por parte do Grêmio, o técnico Tite, foi a loucura total, os jogadores cercaram o ato da partida, mas o gol foi normal, Reinaldo aproveitou a indecisão do goleiro Eduardo e mandou pro fundo do gol. Agora, Grêmio, um, Mamoré, também um no Olímpico!